Olá pessoal, bom dia, feliz ano novo, feliz ano próspero para todo mundo, beleza? Então, Márcio Produções, voltamos em mais um vídeo legal para a galera aí pessoal. Agora já começou a nova trajetória, daqui a pouco o homem toma posse, daqui a pouco o homem entra no poder. Vamos ver o que vai ser daqui para a frente, beleza pessoal? Não só a favor, não só conta, só apenas um camarada que está torcendo para o nosso Brasil, não dá certo para o nosso Brasil andar para frente, então estamos juntos pessoal. Agora, esse ano agora, planeje seus objetivos, planeje seus projetos, põe Deus na frente que vai dar tudo certo, Márcio Produções, estamos aí nesse novo ano aí que nos foi dado, beleza? Então, é isso aí, tá? E o amigo, meu amigo, meu amigo ficou um feliz ano novo, hein? Feliz ano novo para todos aí, aonde? Então é isso aí pessoal, feliz ano novo a todos, valeu, tem a voz, não vão seguir no fim, Daqui a pouco o homem toma posse, daqui a pouco o homem está lá, ó. Vamos ver o que vai ser agora nesse ano, beleza pessoal? Então, o painel está pronto pessoal, o que eu prometi está certo, entendeu? Aí o nosso novo projeto aí, ó, que agora esse ano a gente vai lutar para dar certo, vai lutar para seguir em frente da nossa trajetória, beleza? Então, estamos juntos agora, vamos mostrar um pedaço da rua regente aqui, ó. Tá parado, todo mundo dormindo, a bagunçariada danada que foi ontem, beleza? Então, tá tranquilo, tá sossegado, tá em nossa rua aí, beleza pessoal? Então, é isso aí, vamos seguir em frente. Valeu, até a próxima, feliz ano novo, tudo bom, fui! Feliz!